Era mais necessitado do seu organismo físico. Perceba esta área sendo iluminada por essa luz. Sinta a energia de Jesus junto a você. Você pode permanecer nesse estado por mais tempo. Quando desejar retornar, basta respirar fundo e voltar ao mundo exterior. Cuide-se bem. Seja feliz. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a casa de Chico Xavier, do estado do Amapá, que ampara crianças e adultos em risco social. Participe desta obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes na forma de CDs, DVDs ou livros, mais assinatura mensal gratuita da Revista Cultura Espírita. E ainda ajuda na manutenção de obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Ligue 0, operadora 21, 3017-9800. Ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita, a serviço do bem. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. Sete horas, no Rio de Janeiro. Comunicando. Láudio Ferreira. E o Manhã na Rio já está no ar, com os destaques de hoje nos principais jornais do país, sexta-feira, 17 de agosto, 2018. Seis pardais são instalados em trecho de obra na Avenida Brasil. Revisão de benefícios previdenciários gerará economia anual de 8 bilhões de reais. Prefeitura do Rio doa 200 quilos de alimentos apreendidos perto da Ceasa. Dia D de vacinação contra pólio e sarampo acontece neste final de semana. Naves do conhecimento suspendem atividades por falta de repasses da Prefeitura. Consulta ao 13º do INSS será liberada nesta sexta-feira. Fluminense e Botafogo avançam para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E Tite faz a primeira convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira. Daqui a pouco, mais detalhes sobre as principais notícias do dia com a equipe de jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Olha a hora! Sete horas, dois minutos. No ar, Manhã na Rio. A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Apresentação, Cláudio Ferreira. Muito bom dia! Com muita alegria e com muito amor. Estamos no ar com mais um programa Manhã na Rio, nos 1400 AM, no site radioriodejaneiro.am.br e também na live, na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, abraçando os amigos do Rio de Janeiro, pelo Brasil e pelo mundo. Os brasileiros e brasileiros e brasileiras que trabalham e que estudam em outros continentes e matam saudades do nosso país, ouvindo e assistindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado por essa parceria, por essa amizade, por este carinho. Já, já, todas as atrações do Manhã na Rio e vai até as nove da manhã, até o Mulher Brasileira com a Vânia Barbosa. É, daqui a pouquinho, claro, sempre atualizando você, todas as informações do trânsito, de 15 em 15 minutos, com o jornalismo da Rádio Rio de Janeiro, testando sempre os seus conhecimentos. Daqui a pouquinho, mais uma pesquisa espírita estará no ar, com a sua participação. E também, contando com a sua participação, o quadro A Melhor de Três, onde você, ouvinte, é quem decide, escolhendo, votando no seu artista preferido. Tem o quadro Tempo de Recordar e também o Viva a Melhor e o Momento Espírita, onde fazemos sempre uma pausa para a reflexão da vida. E hoje, na primeira entrevista, eu vou conversar com a Gabriela Freitas, gerente executiva da Criança Segura, que nos falará da campanha De Olho na Infância para a Prevenção de Acidentes. E depois, às 8h40, eu vou conversar com Ana Rosa Vilches. Ela é educadora financeira e vai nos contar sobre um percentual alarmante de trabalhadores que estão enfrentando problemas financeiros. Fiquem ligados nas atrações do Manhã na Rio, aqui na emissora da Fraternidade. Olha a hora, 7h06. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom humor. É a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria para o seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria para o seu coração, no pique da emoção. Abraçando com muito carinho a Cintia Mendes, a Leila Quintanilha e o Cléber Ferreira, aqui na mesa de áudio, 7 horas, 6 minutos. Manhã na Rio. E neste 17 de agosto, parabenizamos o cantor e compositor João Donato, os atores e cineastas Robert De Niro e Sean Penn, a cantora Elba Ramalho, o ex-piloto de Fórmula 1 e tricampeão Nelson Piquet, o apresentador de TV e radialista Emílio Surita, os cantores e compositores Zezé de Camargo e Ed Mota. O ex-jogador de futebol e treinador Jorginho, o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Roger Flores. Seria aniversário do poeta Fagundes Varela, da atriz May West, do cantor e compositor Candeia, da atriz Georgia Gomidi, do compositor, cantor, produtor musical, escritor e arquiteto Paulinho Tapajós. E desencarnaram num dia como hoje o poeta, cronista e contista Carlos Drummond de Andrade. E o ator e humorista Paulo Silvino. E hoje é dia do pão de queijo. Um pãozinho de queijo essa hora de manhã com um cafezinho, hein? Trembão, hein, senhor? E é dia do Patrimônio Histórico. Sete horas, sete minutos. Muito bem, vamos testar os seus conhecimentos mais uma vez? Claro que vamos em mais uma pesquisa espírita. E de acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 601, os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Responda a partir de agora sim ou não. De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 601, os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Sim ou não? Claro, na reta final do programa, por volta de oito e meia da manhã, darei a resposta. Sete horas, oito minutos. Manhã na Rio Melhor Aproveite respondendo a pesquisa e votando também no seu artista preferido, na sua música preferida. Os nossos canais de comunicação já estão totalmente liberados. Claro, para você, ouvinte da emissora da Fraternidade, participar, interagir, o 3386-1400. Para você que não tem internet, para você que não tem smartphone, se comunique com a emissora da Fraternidade, 3386-1400. Agora para a turma do smartphone, da internet, o WhatsApp, o 984867633. Ou vote também aqui pela live na transmissão do Manhã na Rio, na página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook. A número um de hoje é às sete e nove. Qual é, Clever? Sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver De Tim Maia, na voz de Sandra de Sá, azul da cor do mar. Melhor De 3 Agora às sete horas, dez minutos. E a número dois, qual é? Do próprio Djavan, na voz do Djavan, Samurai. Crescer Lua Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Melhor De 3 E a número três é essa Lionel Richie Say You Say Me Muito bem É só votar Essa Tá difícil hoje, hein? Produção realmente caprichando sempre Na melhor de 3, hein? Muito bem A número um, azul da cor do mar Sandra de Sá A número dois, Samurai Djavan Ou a número três O internacional Lionel Richie Say You Say Me Sete e onze Manhã na Rio Sucesso musical Abrindo a parte musical do Manhã na Rio Todas as sextas-feiras Ele O rei da música popular brasileira O nosso querido Roberto Carlos Contando tudo em detalhes Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto me trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Você procura O meu retrato Mas na moldura não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você Desesperada você Tenta até o fim E até nesse momento Você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase Também é mais um detalhe Um grande amor Não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer Rádio Rio de Janeiro Se você é participante do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Em poucos segundos A vida pode se revelar para você Ligue 2533 5015 Se você tem problemas com drogas Procure Narcóticos Anônimos Nós podemos ajudar Narcóticos Anônimos www.na.org.br Rádio Rio de Janeiro Utilidade Pública Doe Sangue Doe Sangue É um ato de amor Que salva vidas Seja um doador Informações sobre como doar E quem pode doar Ligue para o Disque Sangue 0800 2820 708 Seja mais um voluntário Neste ato de amor ao próximo O Emo Rio Fica na rua Freicaneca 8 Centro Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Toda quarta-feira As duas da tarde Acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar Pela instituição espírita Que presta um serviço de hóspede E atua em parceria Com o Instituto Nacional do Câncer INCA É destinada A hospedagem E amparo De pacientes oncológicos Em cuidados paliativos Sem possibilidade De cura física A apresentação De Eduardo Succini Amigos ouvintes Aqui é a Natasha Mequena No dia 9 de setembro Estarei com Marcelo Daimo E Tiago Brito No show A Música Espírita está no ar Em prol da Rádio Rio de Janeiro 9 de setembro Domingo às 14h No Grupo Espírita Regeneração Rua São Francisco Xavier 609 Maracanã Em frente ao ERG Para maiores informações Acesse o site Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou ligue 3386 1400 3386 1400 Rádio Rio de Janeiro E a Música Uma sinfonia Por um mundo melhor Espero por vocês Ilumina Minha escura e funda O trem da minha vida Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Manhã na Rio O trânsito As sete horas e sete horas e vinte minutos A partir de agora Todas as atualizações do trânsito E para quem está nos acompanhando Tanto na live No Facebook Quanto no site Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Está vendo o Adriano Dias Hoje com uma camisa bonita É sexta-feira Poxa vida Adriano Que camisa bonita Obrigado Obrigado Está bem à frente Podemos dizer assim Antes de tudo Bom dia para você Cláudio Ferreira Uma ótima sexta-feira Para quem acompanha O Manhã na Rio Apesar desse mau tempo Na cidade do Rio de Janeiro O trânsito segue agitado já Mas a gente já começa Com boas notícias Para quem chega A Barra da Tijuca Nesse momento Segue com boa movimentação Nos dois sentidos Na Avenida Ayrton Senna Na altura da Gardena Azul Já na linha amarela O trânsito segue variando De intenso a lento No sentido fundão Principalmente ali no trecho Entre Del Caxile E Avenida Brasil E no sentido Barra da Tijuca No momento Segue boa movimentação Por lá também Na autoestrada Lagoa Barra O trânsito é intenso Mas sem retenção No sentido Zona sul da cidade Atualizando a situação Da Avenida Brasil Já foram retirados Os quatro carros Que se envolverem Em um acidente Na altura de Deodoro No sentido centro Uma faixa A via já está liberada Mas ainda assim O motorista vai encontrando retenções Pela ponte Rio-Niterói O motorista está perdendo tempo No sentido Rio O tempo médio de travessia De acordo com a concessionária Está na faixa de 25 minutos Há lentidão dos acessos Até a ilha de Mocanguei E também Da grande reta Até as saídas Para a rodoviária E para o gasômetro Saindo agora Da situação das vias expressas Falando dos transportes Nos trens De acordo com informações Da Supervia Todos os ramais Circulam Com intervalos regulares No metrô Até o momento Não há registro De problemas Nas três linhas Os três corredores Do BRT Funcionam sem problemas Assim como As duas linhas Do veículo leve Sobre trilhos Que já segue circulando Pelo centro da cidade Cláudio Ferreira Sete horas e vinte e dois minutos O elegante Adriano Dias Irá nos contar Há quantas andam A situação dos aeroportos Santos Dumont E Tom Jobim Como eu falei A situação O clima não está muito legal Na cidade do Rio de Janeiro Mas até o momento Os dois aeroportos Operam com condições visuais Para as manobras De poucos e decolagens E até o momento Não há registro de voos Cancelados Ou atrasados Muito bem Vamos atualizar já já Os ouvintes Porque a temperatura caiu Uma frente fria Está predominando Sobre a cidade Estamos hoje com Digamos um céu Londrino Né? É, boa comparação Boa comparação Não é? Muito bem Já já você estará de volta Adriano Sete e vinte e três Cidade maravilhosa Ouve a rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio Utilidade pública Muito bem Bom dia Jad Marinho Tudo bem? Bom dia Cláudio Ferreira Hoje tem festa lá no jornalismo Né? Bruninha está de Aniversário Aniversariando hoje Nossa Bruna Mas é para daqui a pouquinho Com a Bruna Aqui Exatamente Depois com o informativo cultural Muito bem Jad Começaremos a utilidade pública com A unidade da Universidade Federal Fluminense em Niterói está com inscrições abertas para cursos de extensão à distância A matrícula é gratuita e pode ser feita através do site neesuf.com até o dia 18 de novembro Para se candidatar é necessário ter o ensino médio completo Aí 7h24 E o que mais Jad? A Câmara Municipal do Rio vai convocar 100 inscritos do cadastro de reserva do último concurso público A solicitação vai abranger diversos cargos Para consultar mais informações sobre a chamada SESI Câmara.rj.gov.br Atenção papai e mamãe que está nos ouvindo agora Com essa informação importante da Jade Marinho Amanhã acontece o dia D de vacinação contra o sarampo e a poliomelite A campanha nacional vai até o dia 31 de agosto em todo o estado Todas as crianças entre a faixa etária de 1 a 5 anos de idade devem ser vacinadas independente da situação cadastral A expectativa da campanha é imunizar mais de 800 mil crianças Uma informação importantíssima Portanto amanhã dia D Dia D de vacinação contra o sarampo e a poliomelite Fechando a utilidade Jade O município do Rio de Janeiro divulgou o edital para concursos públicos na área da saúde São oferecidas oportunidades para cargos de nível médio e superior As inscrições vão até o dia 9 de setembro e são feitas pelo site IBC.org.br Ok Jade, você volta daqui a pouquinho ainda nesta primeira parte do Manhã na Rio Até já Até já, 7h25 Manhã na Rio Manhã na Rio Entrevista A partir do momento que um casal resolve se unir Algumas decisões precisam ser tomadas de comum acordo para dar tranquilidade à relação Muitas pessoas se casam sem exercerem o legítimo direito de escolha sobre como serão regidos os recursos do casal A definição sobre as finanças e o patrimônio do casal serão organizadas devem ser tomadas o quanto antes E precisa ser resolvida de forma mais clara e objetiva possível Vamos saber mais detalhes conversando com o advogado especialista em regime de bens O doutor Edgar Dolata Bom dia, doutor Edgar, seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, Manhã na Rio, tudo bem com o senhor? Muito bom dia, Cláudio, é um prazer imenso poder falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Muito bem Doutor Edgar, quais são os tipos de regime de divisão de bens? Bom, Cláudio, são quatro os regimes de bens principais, né? Comunhão parcial de bens, que é o regime geral estipulado por lei A comunhão universal de bens, a separação total de bens e a participação final nos aquestos Que é um regime de bem ainda que não é muito utilizado nos dias atuais Existe ainda a separação obrigatória de bens Um regime para aquelas pessoas que têm mais de 70 anos de idade Muito bem Bom, se o casal não fizer escolha, como ela é feita e qual o mais comum, doutor? Perfeito Não havendo a opção pelo casal por um determinado tipo de regime de bens A lei determina que a comunhão parcial de bens será o regime daquele casamento A comunhão parcial de bens, ela é o regime geral Então, caso o casal opte por outro tipo de regime Há necessidade de informar o regime que eles querem no ato do casamento Bom, como é feito no caso de uma união estável? A união estável, ela segue mais ou menos a mesma legislação do casamento Então, caso o casal não opte por nenhum outro regime de bens Que há possibilidade, eles podem fazer um pacto na escritura de união estável Eles podem determinar qual o regime que será, que vigerá aquela união Eles não assim fazendo, vai ser aplicado as normas do regime da comunhão parcial de bens Agora, doutor Edgar, no regime de total separação Tem a ilusão de que a pessoa com menor poder aquisitivo Pode, por exemplo, ficar desamparada ou desamparado caso haja separação Nesse caso, o casal pode adquirir bens em nome dos dois, por exemplo? Não tem o menor problema Há possibilidade sim Eu, assim como outros advogados nos grupos em que participamos Entendemos que num futuro breve A separação total de bens será o regime legal estipulado por lei Não há qualquer tipo de problema do casal comprar, adquirir os bens em nome dos dois O que eu acho que até facilita numa eventual separação, no eventual divórcio Muito bem Existem casos em que o regime de separação total de bens é obrigatório também, né doutor? Existe, existe, sim Como dito no início da entrevista O principal motivo para a separação obrigatória de bens Quando um dos nubentes, um das pessoas que vão casar Tem mais de 70 anos de idade Essa é uma proteção que o legislador trouxe para essas pessoas Para que elas não fiquem desamparadas em caso de divórcio ou morte E a situação dos filhos? Também isso aí, há uma variação Se tem um filho, se são dois, se são três Quando é mais de um filho? Como é que fica a situação dos filhos, doutor Edgar? No caso dos filhos aí a gente já fala em herança No caso de morte de um dos seus pais A gente precisaria analisar caso a caso como ficaria a questão dos filhos Mas aí tem, pelo menos metade dos bens iriam para os filhos Muito bem Doutor Edgar, eu sou como profissional e advogado com experiência A maioria dos casamentos hoje estão acontecendo na comunhão de bens ou na separação de bens? Até por uma falta de informação das pessoas que vão casar Elas acabam não optando por nenhum regime de bens Então aplica-se a lei, que é a comunhão parcial Então, hoje, a grande maioria esmagadora dos casamentos São feitos através da comunhão parcial de bens Ah, então tá bom Então é bom o casal, claro, ficar atento Em não se manifestando no ato do casamento E em nenhum dos dois se pronunciando Cabe-se, então, esse recurso que o senhor falou Ou então, que se declarem, né? Ou com separação ou não de bens, né, doutor Edgar? Exatamente Muitas pessoas veem o advogado como um custo, né? Então, só quando o problema existe É que eles procuram um advogado É muito importante que as pessoas que tenham interesse em casar Procurem um advogado especialista em direito de família Para que ele possa explicar todos os regimes de bens E orientá-los qual a melhor opção no caso concreto Tá bom Doutor, uma outra questão ainda relacionada a uma separação Seja por morte de um dos cônjuges Por exemplo, a esposa faleceu O marido, depois de um ano Encontrou um novo amor E aí não resolve casar-se Se junta com essa pessoa Com essa nova namorada E aí vão passando-se os tempos Essa nova mulher Ela passa a ter algum direito sobre os bens Deste marido, desse viúvo, doutor? Bom, nesse caso que você está me colocando Seria um caso de união estável E não havendo a opção por nenhum regime de bens Aplicaria-se a comunhão parcial Na comunhão parcial Só se comunicam os bens adquiridos de forma onerosa Então, onde há o envolvimento de dinheiro No caso, houve o recebimento dos bens pelo marido Através de herança A atual companheira não teria direito A nenhum bem anterior ao início da União Muito bem Doutor Edgar Dolata O senhor gostaria de deixar um site Para os nossos ouvintes Para obterem ou tirarem mais dúvidas com o senhor Apesar de que o senhor está em São Paulo Mas não tem problema O senhor tem algum site Se o senhor está em alguma rede social O senhor, por favor, fica à vontade Muito obrigado O site do meu escritório é É rddadv.com.br Estamos também no Facebook RDD Advogados E eu tenho as minhas redes sociais Edgar Dolata No Instagram e no Facebook Tá bom Tá bom Doutor Edgar Dolata Muito obrigado pelos esclarecimentos Eu que agradeço, Cláudio Muito 7 horas e 33 minutos Agradecendo aqui já as ligações Pelo 3386 1400 Do seu Caliço do Santos E Dona Elzira Alves Casal carinhoso de Deodoro Ligaram Já estão respondendo sim na pesquisa E votando na música número 3 A Janete Maria em São Gonçalo Ligou Tá respondendo sim E votando na música número 2 Aliás, se você é que vai ligar Vai enviar sua mensagem pelo WhatsApp Você vai ao show beneficente da Rádio Rio de Janeiro A música espírita está no ar no dia 9 de setembro Às 2 da tarde no Grupo Espírita Regeneração A rua São Francisco Xavier 619 no Maracanã Então diga pra mim Cláudio Perreira Eu vou Eu vou ao show Tá bom Aí a gente vai Vamos nos encontrar E nos conhecer lá pessoalmente Tá bom O Pedro Luiz de Vila Valqueira Tá mandando um abraço a mim Pro Clever Pra Cíntia E pra Leila Opa Obrigado Pedro Luiz Pelo carinho com todos nós Aqui da emissora da Fraternidade E com a Rádio Rio de Janeiro Aí em Vila Valqueira Ele ligou Respondeu sim Votou na música número 2 A Isolda Murra Sempre carinhosa No Jacaré Nos ouvindo O Leonan Quintanilha De Duque de Caxias Um bom final de semana A todos da rádio Em especial Para a minha sobrinha-prima Leila A Leila Quintanilha Está agradecendo Leonan Leonan tá respondendo sim E votando na música número 2 Quando quiser Leonan Passe aqui na Rádio Rio de Janeiro Pra tomar um cafezinho Com a gente Tá bom E isso Conhecer a sobrinha-prima A Leila Quintanilha A Maria Ondina Brunda Tijuca Ligou Ela votou na música número 1 E tá respondendo sim Pra fechar A Nelita Louro Agora votou na música número 1 E tá respondendo sim Na pesquisa Já já Mais recadinhos Tanto do WhatsApp Quanto os da live aqui Dentro do possível do tempo Tá bom, gente? 7h35 Manhã na Rio O trânsito Adriano Dias Pois bem, Cláudio Ferreira Pra quem sai da Taquara Em direção a Barra da Tijuca A melhor opção É seguir pela Estrada dos Bandeirantes Ou também pela Estrada Arroi Pavuna E pela Avenida Berlado Bueno Em direção A Avenida Ayrton Senna Já a Rua de Gaverneck Segue com retenções dos dois sentidos Isso porque mais cedo Teve um acidente Envolvendo dois carros Na altura do número 1650 E por isso Há bloqueios nesta região Na Avenida Jeremário Dantas Trânsito lento nos dois sentidos Entre a Estrada do Pau Ferro E a Estrada dos Três Rios Agora saindo da Zona Oeste Indo pra região central da cidade Quem segue pela Francisco Bicario Vai encontrando lentidão No sentido Cidade Nova Entre a Rodoviária E a Leopoldina E o viaduto do Gasômetro Segue com lentidão Ao longo da via No sentido centro da cidade Cláudio Ferreira Obrigado Adriano 7 horas e 36 minutos Cláudio Ferreira Manhã na Rio Direto da redação Muito bem Até como reforço Também para esta informação Importantíssima Ao papai e a mamãe Que estão nos ouvindo agora Já de Marinho Dia D De vacinação Contra a poliomielite Sarampo Acontece amanhã Exatamente Cláudio Ferreira O objetivo é Manter elevada A cobertura vacinal Contra as duas doenças Todas as crianças De 1 a 5 anos de idade Vão poder tomar As doses das duas vacinas De forma indiscriminada E mesmo que já tenha sido vacinada A meta é imunizar 95% da população alvo Que representa 285.500 crianças A vacinação vai acontecer De segunda a sexta-feira De 8 da manhã Às 5 da tarde Nas mais de 200 unidades Da clínica da família E centros municipais de saúde Para as duas vacinas As contraindicações São as mesmas Sendo elas Hipersensibilidade grave A algum componente Do insumo Imunodeficiência Portadores de HIV E quem tenha Tido histórico De alergia grave Em dose anterior Da vacina A prefeitura Solicita que a população Leve a caderneta De vacinação Para avaliar A situação vacinal Jade Marinho Para o Manhã na Rio Obrigado Jade Atentos Hein papai e mamãe 7 horas e 38 minutos Deixa eu agradecer aqui As participações Pela live A transmissão Da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook E também já agradecendo A você que está compartilhando A transmissão do Manhã na Rio Muito obrigado A Rádio Rio de Janeiro Agradece Todo o seu carinho O seu amor A Cirlei Santos Está dando bom dia A mim A os colaboradores da rádio E ouvintes Desejando muita luz E paz Beijos a todos Ela respondeu sim E está votando na música Número 1 O Henrique Miranda Está mandando bom dia Obrigado Henrique A Isabel Mirandela Bom dia querido Uma boa sexta-feira De paz e amor Deus te abençoe Você também Isabel Mirandela A Miriam Terreira Não é minha parente Não né Miriam Tá bom Amigo Esse programa É excelente Muito obrigado Ela ama o programa Muito obrigado A Rádio Rio de Janeiro Agradece o seu carinho Ela está dando bom dia Obrigado Miriam A Rosana Medeiros Bom dia Companheiros do nosso dia Que Deus abençoe E proteja a todos nós Obrigado Rosana A Marianela Cirruela Está dando um hola E buenos dias Marianela Em Buenos Aires É Ouvindo a programação Da Rádio Rio de Janeiro O Reginaldo Delgado Dos Santos Bom dia Família Rádio Rio de Janeiro Ele está votando Na música número 2 Javan A Pucapaiva Pinheiro Querida amiga Aqui pelo Facebook Está votando Da música número 3 A querida Deisiana Silva de Realengo Também Sextou Cláudio Ferreira Bom dia Família Rádio Rio de Janeiro Compartilhando E desejando uma ótima manhã Para todos Obrigado Deisiana Pelo seu carinho E amor Pela Rádio Rio de Janeiro Sempre A Cláudia Barros Já falei Está dando bom dia A minha Todos aqui da rádio A Fátima Gomes Opa Obrigado A Vera Lúcia De Paula A Jane Revelles Bom dia Ela está em Itaipuaçu Maricá Curtindo a live A Leia Rocha Também mandando bom dia Obrigado Aqui pelo WhatsApp O Arrhenius Felipe Sempre em Goiânia Ele e a mamãe Dona Goianita Sexta de Paz Opa Obrigado pela mensagem De bom dia Arrhenius O Adilson de Olaria Também sempre muito carinhoso Mandando bom dia Respondendo sim E votando na música Número 2 Aliás 3 Obrigado Adilson Para fechar aqui Cleber Rapidinho A Isabel de Jacarepava Está mandando bom dia Para a gente Ela responde sim E vota na música Número 2 Já já eu vou lendo Mais mensagens aqui Tá bom 7h40 Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Mande sua mensagem de voz Ou texto para a Rádio Rio de Janeiro Passando as informações do local Onde o trânsito está complicado Você poderá colaborar Ajudando o próximo Nosso WhatsApp 984-86-7633 984-86-7633 Toda terça-feira Às 3 da tarde Ouça o programa Esperanto A língua da fraternidade Apresentado por Givanildo Costa O programa divulga o Esperanto Além de dimensionar com profundidade A importância da língua internacional Junto ao Evangelho e o Espiritismo Notícias, músicas Atividades diversas do Brasil e do mundo Noticiadas todas as terças-feiras Às 3 da tarde Fraternidade para você Desrevido Se você é participante do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de agosto Brasil Acorda e levanta Diante da dor Como prosseguir a existência Saiba mais Sobre a prevenção Do uso das drogas E onde estão as mocidades De nossas casas espíritas Esta e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Você não pode perder a peça Paulo Estevam O musical De Chico Xavier Pelo espírito de Emmanuel Com direção geral De Kaique Assunção O elenco é de primeira linha Com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Kaique Assunção Haroldo Mendonça E Marcelo Daimon As apresentações Serão nos dias 26 de agosto Domingo Às sete da noite Na Lona Cultural Municipal João Bosco Avenida São Félix 601 Vista Alegre O ingresso É 60 reais A inteira E todos que levarem Um quilo de alimento Não perecível Pagam 30 reais E no dia 1º de setembro Sábado Às sete da noite No Teatro Municipal Raul Cortês Praça do Pacificador Sem Número No centro de Duque de Caxias O ingresso É 50 reais Inteira E a promoção Antecipada 25 reais Informações Pelos telefones 3088-6519 Da Produção 99531-5253 E da Lona Cultural 2482-4316 Não perca O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio Rádio Rio de Janeiro Tempo e temperatura Olha a hora 7 horas e 44 minutos E de acordo com o sistema alerta Rio Ventos úmidos vindos do oceano Deixam o tempo instável No Rio de Janeiro Nesta sexta-feira Com céu nublado Encoberto E previsão de chuva fraca Moderada E isolada Ao longo do dia Aqui na capital A máxima não passará Dos 22 graus Friozinho Hoje no Rio de Janeiro Hoje não Já há alguns dias Algumas semanas Melhor dizendo E a mínima De 16 graus Em Saquarema A temperatura Fica entre uma máxima De 22 e a mínima De 18 graus Já em Petrópolis Aí sim Mais fria A região serrana A máxima não passa Dos 16 E a mínima Dos 11 E neste momento Aqui na ilha Do Governador 19 graus Tempo de recordar Comunicando Cláudio Ferreira 7h45 E hoje encerramos O quadro Tempo de recordar Em homenagem Ao cantor José Augusto O artista Obteve uma coleção De discos De ouro E platina Conseguidos no Brasil Desde o início Da carreira internacional Um grande momento Para ele Foi a participação Nas novelas Barriga de Aluguel Sonho Meu E de Corpo e Alma Da Rede Globo Em Barriga de Aluguel O intérprete atuou Como convidado De uma casa noturna Que estava sendo inaugurada Em Sonho Meu José Augusto Fez uma aparição Junto com a Xuxa No encerramento Do folhetim Ele está Entre Os dois artistas Brasileiros Que mais tiveram Músicas incluídas Em trilhas sonoras De novelas Os mais recentes Sucessos Foram nas obras Por Entre os Dedos Porto dos Milagres Vida Cigana E Pícara Sonhadora Do SBT E agora Vamos ouvir O clássico Aguenta coração Na voz marcante De José Augusto Fechando assim O tempo de recordar Desta semana Aqui no Manhã na Rio Olha a hora Sete horas Quarenta e seis minutos Segunda-feira Claro Com certeza Um novo artista Sendo homenageado No quadro Tempo de recordar Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Coração Que você não para de sonhar Que você não para de sonhar Não é não Agora aguenta coração Já que envençou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você Sou eu Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é não Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que envençou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você Manhã na Rio O trânsito Faltando 10 minutos para as 8 da manhã Querido amigo Adriano Dias Pois é Cláudio Ferreira Só atualizando a situação da Edgavernec Como eu falei mais cedo Onde teve um acidente Tem retenções nos dois sentidos já Então saindo pra quem sai da Taquara Pra Baratijuco Os bombeiros seguem entrando no local E vocês podem optar Se por acaso você tem o costume De pegar a estrada de Edgavernec Pode optar pela estrada Dois Bandeirantes Agora eu falo da linha vermelha Onde nesse momento o trânsito é lento Pra quem vai pro centro da cidade Do trecho entre Vigalho Geral E o Parque das Missões E na chegada ao Caju Quem vai pra Lagoa Rodrigo de Feitos Nesse momento encontra trânsito De intenso a lento Nos elevados Rufino Pizarro E também do acesso ao elevado Paulo de Fronten Já o sentido do túnel Rebouças Não há retenções nesse momento A Avenida dos Democráticos Segue apresentando trânsito bom Na altura da Rua Urano Scott Ferreira Muito bem Adriano Dias O Rio Esportivo 8h20 Você trará quais destaques? Vamos falar sobre a noite mágica Podemos dizer assim De Botafogo e Fluminense Fiquei sabendo hoje de manhã Que eles conseguiram avançar Para as oitavas de final Da Copa Sul-Americana E vamos falar também Sobre a primeira convocação do Tite Para esse novo ciclo de Copa do Mundo Que vai vir pela frente Pra 2022 Digamos um ciclo agora completo Ficando quatro anos Até a próxima Copa do Mundo Que vai acontecer no Catar É isso É Tá legal Adriano Tá certo Adriano Até já Fiquemos com A Sheila Leite Psicóloga No Viva Melhor E o tema Relacionamento Abusivo Viva Melhor Viva Melhor Programa Manhã na Rio Olá Bom dia para todos Estamos aqui de volta Hoje fechando o nosso tema Relacionamentos abusivos Nesse quadro Viva Melhor Eu espero que a gente tenha falado Bastante Que a gente tenha conseguido Até Ver se a gente consegue Se a gente está realmente nessa relação Se a gente conhece Alguém que esteja E possa ajudar De alguma forma Então além de tudo Que foi dito Que foi mostrado Como sinais Desse tipo de comportamento Ontem foi colocado Alguns itens Que nós finalizamos Algumas questões Para que a pessoa Que está se sentindo vítima Possa até Se perceber Dentro de um relacionamento desse Porque é muito perigoso Até você estar Nesse relacionamento abusivo Porque normalmente Quando a gente começa A se perceber É quando a violência Chega a forma de agressão E muitas vezes Até de morte Então tem acontecido Muito isso ultimamente Está na mídia A gente vê muito Nos jornais Quem assiste jornais Quem lê Quem ouve notícias do rádio Isso aí está muito em voga Principalmente a questão Do feminicídio Eu estou dando aqui Muito ênfase Para as mulheres Porque Na maioria das vezes Não que os homens Não passam Por esses relacionamentos abusivos Que passa sim Mas a gente está dando ênfase a isso Porque está muito Nessa questão Do feminicídio Que a gente viu Pessoas aí Casos Que estão surgindo A cada dia Que no final Quando há esses assassinatos Esses homicídios A gente acaba percebendo A gente acaba percebendo Que havia ali Um relacionamento abusivo Então são coisas que a gente tem que Ficar acionando em nós Para percebermos Para que aquilo não chega ao ato final Até a morte de uma pessoa Então eu quero deixar isso muito claro Bem claro Que é muito difícil A pessoa por si só Identificar se realmente Ela está nesse tipo de convivência Nesse tipo de relacionamento Então porque Nesse relacionamento abusivo A vítima muitas vezes Naturaliza os comportamentos Do parceiro Ela vê aquilo Como uma coisa natural Porque mesmo com esse poder dele De manipular E de controlar tudo Coexiste também Aquele poder de sedução Que são a sedução com palavras Com carinhos Com presentes Com bajulações Então a gente Pode perceber também Que mesmo Eu vou até colocar Uma outra questão Que existe esse poder De sedução Mas existe também Esse poder Que ele tem De se manifestar Com acusações Que a vítima pode Aceitar como verdade Do tipo Ah, se você Me largar Você não vai conseguir Encontrar outra Pessoa Só eu que te aguento Porque você É insuportável Ninguém vai fazer Com você O que eu faço Olha só pra você Você está feia Está gorda Está maltratada Então ele vai Falando certas coisas Que vai direto Na estima Dessa Desse parceiro Que já está baixa Né Por tudo aquilo Que está passando Por ele se sentir Superior Então ele tem Esse parceiro Que está manipulando Que está controlando Ele tem essa questão Da superioridade Né Então O que que eu posso fazer Nesse tipo de relacionamento Então o que eu aconselho Que a gente vai colocar aqui Que é fazer É procurar uma ajuda Próxima Uma pessoa Em que você confia Um amigo Uma amiga Uma pessoa familiar Né E até uma ajuda profissional O importante É você não ficar sozinho Nessa situação Porque é muito pesado Tudo isso Procure conversar Com essa pessoa Né Com essa pessoa Amiga Com essa pessoa De confiança E dividir com ela Aquilo que te incomoda E se você não vive Essa relação Mas conhece alguém Que esteja Vivenciando Né Seja você Essa pessoa A quem ela pode confiar Para poder se colocar Seja aberta Dê os ouvidos Para essa pessoa O que a gente Porque a gente Precisa ter a consciência Que existe ali Uma falta De maturidade Psicológica Nesse tipo De relação Né Tanto do agressor Quanto da pessoa Agredida Então Precisa ser resgatado Esse amor Através Da confiança Em si mesmo E só se dá Através Do autoconhecimento Então Quando a gente Procura Uma ajuda Quando a gente Procura Alguém Que possa nos ouvir Que possa até Nos indicar Alguém É Para poder Fazer parte Né Dessa Dessa Ajuda Que possa me levantar Possa me estruturar Isso aí você vai Conseguir resgatar Esse amor Tá Porque aí você vai começar A ter confiança Em você mesmo A partir do momento Em que você começa A ter um autoconhecimento Porque Existe Tanto no agressor Quanto na vítima Conflitos Ansiedades Que precisam Ser elaboradas Coisas que precisam Ser ressignificadas Daí a necessidade Urgente Dessa ajuda Né E muitas vezes Tem que ser profissional Onde o psicólogo Vai te ajudar Vai ajudar A olhar Para você Né Então a gente Tem que lembrar Que o mais importante Que fica aqui Como uma alerta Que a pessoa Que se encontra Num relacionamento Abusivo Ela precisa Se conscientizar Da necessidade De tomar Uma atitude Tomar essa atitude Agora Que pode evitar Até consequências Catastróficas Para esse relacionamento E para ela Mesmo Então a gente vai Vai Estar colocando Aqui Nós sabemos Que né A questão da agressão A questão da violência Que está muito Em voga A gente tem pessoas Que se reuniram Né O próprio governo A questão da lei Maria da Penha Temos o Ligue 180 Que é de uma Secretaria Nacional De política Para as mulheres Que é uma central De atendimento A mulher Em situação De violência Então é um serviço De utilidade pública Que é gratuito E confidencial Preserva o anonimato Da pessoa E que orienta Essas mulheres Sobre seus direitos E sobre a legislação Vigente É um serviço Né Esse 180 Ligue 180 É um serviço Que atende 24 horas Temos também É a A lei Maria da Penha Né Que a gente Conhece Que é uma lei De 7 de agosto De 2006 Que vê Que toda forma De discriminação Contra as mulheres Né Que procura Prevenir Punir E erradicar A violência Contra as mulheres É um juiz É um juizado De violência Doméstica E familiar E temos também A Tamo Juntas É um coletivo De advogadas Que orientam E defendem Gratuitamente Mulheres As vítimas Vítimas De violências Tamo Juntas 7192990071 E tem um e-mail Também delas Que é o Contato Arroba Tamo Juntas .org .br Tá Então vamos Procurar É Olhar Para os nossos Relacionamentos Quando eu digo Relacionamentos É de uma forma Geral Né Construir Relacionamentos Mais saudáveis E olhar Para o nosso Parceiro Para as nossas Amizades Que a gente tem Que isso aí pode Estar se dando Também Nas amizades Na família Né Mães Que são manipuladoras Que são controladoras Pais Também Que acaba Abusando Psicologicamente Dos filhos Né E temos também Essas relações Profissionais Também De chefes Né Que são abusivos Também Que agridem Psicologicamente Agridem Emocionalmente O funcionário Então nós vamos Ficar por aqui Eu agradeço Muito obrigada A todos Que possamos Então criar Relacionamentos Saudáveis Durante a nossa vida Fiquem com Deus Oito horas Dois minutos Estamos no ar Com mais um programa Amanhã na Rio Nos mil e quatrocentos AM No rádio Rio de Janeiro Ponto AM ponto BR E também na live Na transmissão da página Da rádio Rio de Janeiro E juntos iremos Até as nove da manhã Até o Mulher Brasileira Com a Vânia Barbosa Oito e três agora Manhã na Rio Pesquisa Espírita Testando os seus conhecimentos E de acordo com o livro dos espíritos E a pergunta de número 601 Os animais estão sujeitos como o homem A uma lei progressiva Responda sim ou não De acordo com o livro dos espíritos E a pergunta de número 601 Os animais estão sujeitos como o homem A uma lei progressiva Sim ou não Oito e três Melhor 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 De três Votando também pelos nossos canais de comunicação Na sua música preferida No seu artista preferido A número um azul da cor do mar Sandra de Sá Sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Melhor Melhor De três Oito horas e quatro minutos A número dois Samurai Javan Sai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescer Lua Lua Pra iluminar Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Melhor Melhor De três Oito horas e cinco minutos E a número três Say you Say me Lionel Lionel Ritchie Say me Say for always That's the way it should be Say you Say me Opa Isso mesmo Muito bem Tá certo E você está votando Na sua música preferida Na sua No seu artista preferido Não é verdade? A Maria Lúcia Ribeiro De Niterói Tá respondendo sim Votando na música Número três A Nadir Fonseca Do Rio Comprido Respondendo sim Votando na música Número dois E a Rogéria Tavares A Tijuca Aqui pelo telefone Também responde sim E vota na música Número dois Aqui pelo WhatsApp A Márcia Valéria A Márcia Valéria Tá em Copacabana Ela dá bom dia Um ótimo final de semana A querida família Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Obrigado Márcia Pelo seu carinho Pela emissora da fraternidade Ela respondendo Está respondendo sim Votando na música Número um O Anselmo de Gianópolis Ele tá aqui no Rio de Janeiro Dando bom dia A todos Respondendo sim E votando na música Número dois É Quem mais? A querida Wanda Maria De Niterói Ela tá em Santa Rosa Oi Wanda Bom dia Ela diz que sim E responde Nos mundos mais superiores Os homens São mais adiantados Os animais também Ou são Mas sempre inferiores E subordinados Aos homens Obrigado Querida Wanda Pela participação Aqui do Manhã na Rio A Odete em Petrópolis Mandando bom dia Na pesquisa Ela responde sim Vota na música Número três Amo muito essa emissora Deus abençoe a todos vocês Obrigado Odete Pelo seu carinho diário Com a emissora da fraternidade Aí em Petrópolis O amigo Gervásio Do Vilagem Na Pavuna Respondendo sim Na pesquisa E votando na música Número três Obrigado Gervásio E ele deseja um dia Pleno de luz A todos Da Rádio Rio de Janeiro A Maria Cristina Mora na Penha Bom dia A todos Desta emissora Que tanto nos ajuda Na transmissão De mensagens E estudos E esclarecendo A alma Paz em todos Os corações De vocês Ele vota Na música Número um E a resposta Do livro Dos espíritos É sim A Maria Cristina Ela mora Na Penha Circular E ela é Do Centro Espírita Irmão Clarencio Opa Obrigado Maria A todos Aí do Centro Espírita Irmão Clarencio O nosso Abraço Carinhoso A Márcia Alcântara E Marechal Hermes Bom dia Cláudio Ferreira Um bom final de semana Para toda a família Desta rádio maravilhosa Já estou na escuta Obrigado Márcia Aí Marechal Hermes O Sérgio Murilo Em Bangu Mandando bom dia Para a gente Obrigado Sérgio Bom dia Hoje é aniversário Da Bruna Bruna Moura E teria como anunciar Na rádio Ficaria muito contente Obrigada novamente Um bom dia Continue com sucesso É o que fala Ao ouvinte final 7517 É verdade A Bruna Nossa Bruninha Está aniversariando Daqui a pouquinho Ela estará aqui Comigo no ar E vamos parabenizá-la Ao vivo Tá bom A Marli está no Meier Mandou mensagem Oi Marli Bom dia Bom dia Para você também Ela está votando Na música Do Tim Maia Na voz do Djavan Não é isso? É... Não, não Hã? A Sandra de Sá O Clever Acabou de me lembrar Tá bom Marli Obrigado pelo seu voto E ela Na pesquisa Acha que a resposta é não Obrigado aí no Meier Pelo seu carinho diário A Mara Tá em Franca Na França Perdão Tá na França Opa Em Doll Doll na França Opa Alô Minha rádio querida Um grande abraço A todos Minha música preferida É a número 1 Mas gosto de todas E também quero passar Para tomar um café Com vocês Ah, muito bem Venha sim Ô Mara Quando você chegar aqui Ao Brasil Passar pelo Rio de Janeiro Venha visitar A emissora da Fraternidade Tomar um cafezinho Com a gente aqui Tá bom Mara Muito obrigado Pelo seu amor Também aí Pela Rádio Rio de Janeiro Em Paris Ou aí Na sua cidade Dole Né O Mário Sérgio Tá em Olaria Bom dia Cláudia A todos os funcionários Da Rádio Rio de Janeiro Paz e Saúde Ele é taxista Tá dando bom dia A Cíntia A Leila E ao Cleber E ele vota Na música número 3 Parabéns Feliz aniversário Bruna Moura Que o Mestre Jesus Ilumine sempre Os seus caminhos Paz e Saúde Obrigado Mário Sérgio Pelo carinho Com a Bruna E com todos nós E com a Rádio Rio de Janeiro O Dindy Deodoro Para fechar Meu pai Levi E eu desejamos a você Cláudio E a todos da Rádio Ouvintes Um excelente dia Na pesquisa Respondemos sim Ele vota Na música número 1 E eu na 3 Um bom programa Dinho de Deodoro Obrigado querido Dinho 8 e 10 Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Onde está meu título? Todo ano de eleição Rola a mesma pergunta Mas em 2018 Seu título está na mão É só usar o app E-Título Simples e rápido Você pega o seu celular Ou tablet E baixa o aplicativo Disponível na App Store E Google Play Depois É só acessar E inserir os seus dados Pronto A via digital Do seu título de eleitor Está aqui Se você já tiver feito Cadastro Biométrico Seu título digital Virá com foto E você nem precisa Levar outro documento No dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda Não fez a biometria Seu e-título Precisa ser usado Junto com o documento Oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral Inovando e modernizando Como sempre Está precisando de manutenção Na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores? Venha para a loja Play Color Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Bem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Play Color Você encontra vendas Instalações E manutenção de equipamentos Eletrônicos Informações por e-mail PlayColor ArrobaIG.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Segue o sol Segue o sol Olá ouvintes e fãs Da Rádio Rio de Janeiro Aqui é o Marcelo Daimon No dia 9 de setembro Domingo Às 14 horas Estarei com a Natasha Mequena E Tiago Brito Num show em benefício Da programação espírita Da Rádio Rio de Janeiro Chamado A Música Espírita Está no Ar Que será no grupo Regeneração No Maracanã Em frente ao ERD A contribuição É de 30 reais E as vagas São limitadas Veja a lista Das casas espíritas Que estão vendendo A entrada No site Da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro .am.br Ou então ligue 3386-1400 Opção 1 Nos veremos por lá Um grande abraço a todos E segue o sol Atenção ouvinte Você que curte A Natasha Mequena Marcelo Daimon E Tiago Brito Não pode perder o show A música espírita Está no ar Um evento em benefício Da programação espírita Da nossa rádio O show será No dia 9 de setembro Domingo Às 14 horas No grupo Espírita Regeneração O endereço É Rua São Francisco Xavier 609 No Maracanã Mas seja rápido Os lugares são limitados A contribuição individual Será de 30 reais Mais informações No site Rádio Rio de Janeiro .am.br Ou no telefone 21 3386-1400 Opção 1 Nos vemos lá A emissora Da fraternidade Rádio Rio de Janeiro 8h15 No Momento Espírita De hoje o tema Um Ótimo Dia Está no ar Momento Espírita O programa que traz O Espiritismo Para bem perto de você Um Ótimo Dia Quase todos nós Costumamos iniciar o dia Nos dirigindo àqueles Com quem moramos Trabalhamos Ou estudamos Com duas palavras Quase mecânicas Bom dia Será que realmente paramos Para pensar no que falamos? Será que nos esforçamos Para viver um bom dia E para proporcionarmos Aos outros o mesmo? Talvez um verdadeiro bom dia Seja aquele no qual Nossos primeiros pensamentos Sejam os de agradecer A noite dormida E a oportunidade De acordar Para um novo dia Esses pensamentos Na forma De uma oração silenciosa Podem ser feitos Enquanto nos levantamos Enquanto colocamos A água para o café Enquanto acordamos Nossos familiares Um bom dia Pode começar Com uma simples E adequada refeição Em respeito Ao nosso corpo Que dela precisa Sem correrias Ou jejuns Tão prejudiciais A saúde Que tal Ao invés do rádio Com notícias Por vezes inquietantes Abrirmos a janela Para vermos Nós mesmos Como está o tempo Seja a chuva Tão necessária Ou o sol Tão acolhedor Recebidos por nós Com um sorriso Ao invés De enfrentar O trânsito Que façamos Parte dele Entendendo Que assim É a vida na cidade Ninguém precisa Reagir às atitudes Erradas dos outros Apenas entendamos Que eles ainda Não evoluíram Nesse item Se usamos O transporte coletivo Procuremos Ser gentis Com todos Com destaque Para os mais velhos E com quem Necessita de atenções Especiais Não agindo Como parte De uma massa Mas sim Como um indivíduo Um bom dia No trabalho Ou no estudo Significa dedicação Mesmo que a tarefa Não nos agrade Cumpramos nossa Obrigação com alegria Sejamos um exemplo Um bom dia No trabalho Ou no estudo Pode significar Ajudar alguém Afinal Talvez amanhã Precisemos ser ajudados Um bom dia No estudo Significa respeitar O professor Que naquele momento Se dedica a nós E aproveitar Ao máximo O aprendizado Um bom dia Continua em nossa Volta para casa Com gentileza E paciência Sem reclamações Sobre a lentidão Nas ruas Ou sobre a demora Do ônibus Uma boa leitura Ou uma música De qualidade Podem ser uma opção De volta ao convívio Com os familiares Perguntemos a eles Como foram suas atividades E como eles estão Façamos as refeições Juntos Sem televisão Computador Ou telefone Interrompendo Nosso diálogo Um bom dia Pode terminar Com uma boa leitura Ao invés de noticiários Inquietantes Novelas Com mensagens Distorcidas Ou programas Que nada Nos tragam De bom E que servem Apenas Para passar o tempo Devemos relaxar sim Ao final do dia Mas o façamos De modo edificante Entendendo que Todos os momentos Devem ser aproveitados Para a nossa evolução Um bom dia Pode ser finalizado Com uma reflexão Do que fizemos de bom Do que poderíamos Ter feito diferente Do que fizemos Para fazer a diferença E enfim Que o dia termine Com uma oração Agradecendo As oportunidades Que tivemos E pedindo Por uma boa noite De repouso Certos De que o próximo Será novamente Um ótimo dia Pensemos nisso E assim chegamos Ao final de mais Momento Espírita Hoje Sexta-feira Dezessete De agosto De dois mil E dezoito Sempre num Oferecimento Da livraria MundoEspirita Ponto com Ponto B Entre na onda Da modernidade Mil e quatrocentos AM Para o grande Rio E para o Brasil E o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Manhã na Rio Rio Esportivo Oito e vinte Adriano Dias E com um belo gol De Pedro Ele Sempre ele O Pedro Fluminense Vence o Defensor E assegura Vaga na Sul-Americana Uma noite De gala Tricolor Sim A gente estava até comentando No grande jornal O Claudio Ferreira Sobre como seria A postura do Fluminense Contra o Defensor E a gente imaginava Que o Defensor Ia vir para cima Mas o Defensor Ficou mais do que comprovado Que é um time Muito limitado E o Fluminense Conseguiu controlar O resultado Na primeira etapa Sobre aproveitar O desespero dos uruguaios No segundo tempo Eles não tinham outra opção Era cair para cima Eles foram para cima Mas o Fluminense No contra-ataque A bola sobrou Um bate-rebate Sobrou para o Pedro Que geralmente Uma bola que sobrou para ele Ele ia mandar um chute rápido Um chute forte Não Ele teve muita categoria Para encobrir o goleiro E fez um bonito gol ontem Com isso o Fluminense Venceu por 1 a 0 Confirmou a sua presença Nas oitavas de final Quando vai enfrentar Na próxima fase O Deportivo Cuenca Do Equador Mas o Fluminense Não vai ter muito tempo Para respirar Pois no final de semana Já tem rodada do Brasileirão Fluminense que vai até Belo Horizonte Jogar às 11 da manhã Contra a equipe Do América Mineiro Esse jogo Que é de extrema importância Também Para os comandados Do técnico Marcelo Oliveira 8 e 22 E ainda pela competição internacional Outro que fez bonito Foi o Botafogo Que derrotou o Nacional E se classifica Para as oitavas Da Sul-Americana Pois é Com mais de 35 mil Albe-negros ontem O time do técnico Zé Ricardo Cláudio Ferreira Venceu o Nacional do Paraguai Pelo placar de 2 a 0 E por incrível que pareça Os torcedores viram O show do Léo Valência O Léo Valência Que deu o passe Para o gol do Rodrigo Lindoso E depois Fez um bonito gol No final do jogo O Botafogo aos 43 minutos Sacramentando A classificação Da equipe alvinegra Para as oitavas de final E o Botafogo Diferente do Fluminense Vai ter uma parada Bem digesta Na próxima fase Vai enfrentar Nada mais Nada menos Do que o Bahia Nas oitavas de final Então Já teremos um confronto brasileiro Na próxima fase Da Sul-Americana Mas Esse assunto é só Para setembro Porque já no domingo O Botafogo joga também No mesmo estádio Newton Santos Sendo que com o Atlético Mineiro Num confronto Importantíssimo também O Miro Lá da O Miro Osmar Da nossa produção Está vibrando Com a vitória do Botafogo Faltou a escola Ontem De novo Para assistir Para assistir O seu Botafogo Né Miro Tamo aí Grande Miro Vem cá Aí o Vasco Vai de Valdir Bigode Contra o Ceará Quer dizer Técnico interino É Por enquanto É Como Vou usar Até uma justificativa Cláudio Ferreira Que o Maurício Barbieri Utilizou Quando perguntavam A ele A respeito Da sua permanência No Flamengo Acredito até Que o Valdir Bigode Está sendo técnico Do Vasco da Gama Ele não é Está sendo técnico E o Vasco Vai de Valdir Bigode Essa informação Foi confirmada Pelo presidente Alexandre Campello Para o jogo De segunda-feira Contra o Ceará Às oito da noite Em São Junário A questão do treinador Há uma dúvida Só sobre o comando Há um consenso Também na diretoria No nome do Abel Braga Mas o ex-treinador Fluminense Já deixou bem claro Que não quer comandar Nenhuma equipe Até o final Dessa temporada Ele quer começar Um trabalho do início Mesmo A partir do ano Que vem Muito bem Adriano Vamos fechar Com o Tite Tite dá início À fase de renovação Da Seleção Brasileira Hoje Adriano Mais exatamente Às onze da manhã Cláudio Ferreira Quando o Tite Anuncia A lista dos jogadores Que vão defender A Seleção Brasileira Nos primeiros Amistosos Visando a Copa América De 2019 Aqui na sede Da CBF Na Barra da Tijuca Rio de Janeiro Para quem não sabe O Brasil vai jogar No dia sete de setembro Contra os Estados Unidos E no dia onze de setembro Contra a Seleção De El Salvador Todas essas partidas Vão acontecer por lá mesmo Nos Estados Unidos E há uma tendência Também De uma grande renovação De alguns nomes Que já podem estar Nessa lista do Tite Casos do Do Pedro Que a gente Vem falando recentemente Do Lucas Paquetá Também do Rodrigo Do Santos Do Dedé do Cruzeiro Luan Marcelo Groi Do Grêmio Grandes nomes O Vinícius Júnior Que está no Real Madrid Agora São nomes Que podem fazer parte Desse processo de renovação Até o início Da caminhada Da Seleção Brasileira Na Copa América Que vai ser Aqui no Brasil O Técnico Tite Vai realizar Nove amistosos A dúvida maior Vamos comentar mais Sobre isso No Grande Jornal Junto com o Miro E também com o Matheus Em relação ao desfoque Das equipes Porque Flamengo Grêmio São Paulo Eles estão em confrontos Importantíssimos Na Copa do Brasil No Campeonato Brasileiro Na Libertadores No caso na Sul-Americana Sendo que o São Paulo Foi eliminado ontem Mas ainda está na liderança Do Brasileirão Isso vai afetar um pouquinho O desempenho do clube Aí fica aquela questão Os clubes querem a renovação Da Seleção Brasileira Mas Isso pode prejudicar o clube Nessa reta final De temporada Do futebol nacional Muito bem Adriano Você estará de volta No Mulher Brasileira E isso A partir das 10h33 Junto com a Vânia Barbosa Falando do esporte em geral No Brasil e no mundo Obrigado Adriano Bom final de semana Por aqui Até segunda 8h25 Direto da redação Jad Marinho Consulta ao 13º do INSS É liberada hoje Jad? Pois é Cláudio Ferreira A consulta aos contra-cheques De aposentados, pensionistas Segurados e segurados do INSS São referentes à folha de pagamento De agosto Os documentos vão ter o valor Da primeira parcela Do 13º Que sai junto Com os benefícios Deste mês Para 30 bilhões De pessoas no país Somente no estado do Rio São pelo menos 2 milhões e 500 mil segurados A Previdência Social Informou que com a antecipação Do salário Entre agosto e setembro Vão ser pagos 20 bilhões e 600 milhões De reais A consulta pode ser feita Pelo portal Meu.inss.gov.br O segurado pode também Obter o extrato de pagamento Ao agendar a retirada Do documento Em impostos do INSS Mas caso receba Pelo Banco do Brasil Ou pela Caixa Econômica Federal O extrato deve ser retirado Nas agências Desses dois bancos A consulta aos valores É liberada gradualmente Para os segurados Antes do fim do mês Todos os aposentados E pensionistas Com direito a metade Do abono de Natal Vão conseguir fazer A consulta dos valores Já de Marinho Para o Manhã na Rio Obrigado já de 8h27 Manhã na Rio Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Manhã na Rio Informativo Cultural Com ela Bruna Moura Aniversariante do dia Parabéns Bom dia 24 primaveras 24 aninhos Parabéns A nossa querida Bruna Moura Felicidade Para você Na sua carreira Na sua vida pessoal Amorosa Tá bom? Ah, muito obrigada Pelo carinho Agradeço também Para outras pessoas Que me deram parabéns Meus avós Lohane Já me desejou parabéns Lohane está em férias Lá no Nordeste Que coisa boa Lohane Sim, está aproveitando Boas férias para ela Hoje ela vai conhecer Maragogi Lá no litoral Alagoano Muito bem Vamos começar O nosso Informativo Cultural Com Acontece hoje Cláudio No Castelinho do Flamengo A peça Os Inocentes De Ipanema O espetáculo De humor Conta a história De quatro irmãos Que se reencontram Após um tempo Sem se ver E desvendam Os conflitos familiares Os ingressos Custam a partir De 15 reais O endereço É Praia do Flamengo Número 158 Para saber Mais informações O telefone é 22050655 E amanhã Tem show de humor Bruna? Tem Amanhã A Areninha Carioca Gilberto Gil Recebe mais uma edição Do espetáculo Terapia do Riso O show de humor Comemora os 12 anos De estrada Com personagens novos E participações inéditas Os ingressos Custam a partir De 25 reais O endereço É Avenida Marechal Fontenelle Número 5000 Em Realengo O telefone Para mais informações É 3333 2889 Muito bem E um sábado Cheinho de atrações Né Bruna? Com certeza Também no sábado Acontece a quinta Mostra de danças populares Para esta edição O evento Conta com grupos Infantis regionais A entrada é gratuita O endereço É Rua Sargento Rego Número 126 Em Anchieta Para mais informações É só ligar 3012 7424 Bom Finalizando o informativo cultural O que tem domingo Bruna? Para terminar o informativo cultural Já no domingo Acontece no aterro do Flamengo O Mundialito de Rua O evento promove Integração e desenvolvimento social De crianças e adolescentes Através do esporte A entrada é um quilo De alimento não perecível O endereço é Avenida Infante Dom Henrique No Flamengo Outras informações É só ligar 2577 2778 Obrigado Bruninha Parabéns Muitos anos de vida Felicidades Paz e amor na sua vida Tá bom? Nada Igualmente Tudo em dobro Até segunda por aqui Oito e meia O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade O que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Vem aí o quarto feirão Pro remanso fraterno No dia 26 de agosto Domingo De nove às cinco da tarde Local Centro Educacional de Niterói O Centrinho Na rua Itaguaí 173 Pé Pequeno Você encontrará barracas Com belíssimos artesanatos Livros, CDs Comidas típicas E os shows musicais Que fazem tanto sucesso Durante o evento Participe e ajude A obra de Raul Teixeira Entrada Franca A Rádio Rio de Janeiro Está na presente Contamos com você também Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia Às cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue Zero operadora Vinte e um Três três oito meia Um quatro dois dois Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro A sua joia tão rara Sua roupa importada Fica tudo aí A Rádio Rio de Janeiro Está organizando um grande show A música espírita está no ar Que será dia nove de setembro Às quatorze horas No Grupo Espírita Regeneração Que fica no Maracanã As atrações serão A Natasha Mequena Marcelo Daimon E eu Tiago Brito Os lugares são limitados E a contribuição É de trinta reais Saiba os oito pontos de venda Ligando aqui pra rádio Ou consultando através do site Eu Marcelo E a Natasha Te esperamos nessa grande festa beneficente Em favor da nossa Rádio Rio de Janeiro Corra e garanta o seu convite Dia nove de setembro Às quatorze horas A música espírita está no ar Pois o amor é tudo Que se pode investir Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Manhã na Rio Pesquisa Espírita Muito bem Vamos aqui a resposta de hoje Fechando mais uma semana De acordo com o livro dos espíritos E a pergunta de número 601 Os animais estão sujeitos como o homem A uma lei progressiva Perguntávamos Perguntávamos Melhor dizendo Sim ou não Sim E daí vem que Nos mundos superiores Onde os homens São mais adiantados Os animais também o são Dispondo de meios mais amplos De comunicação Segunda-feira mais uma pesquisa espírita Aqui no Manhã na Rio Oito e trinta e cinco Manhã na Rio Melhor Melhor De três A mais votada por todos os nossos canais De comunicação A música número três Lionel Rich Say You Say Me E aqui pra quem está nos acompanhando Pela live Também pelo site Rádio Rio de Janeiro Ponto M ponto BR Já está aqui na nossa tela A música espírita está no ar Dia nove de setembro No Grupo Espírita Regeneração I had a dream I had an awesome dream People in the park Playing games in the dark And what they played Was a masquerade From behind the walls of doubt A voice was crying out Say you say me Say for always That's the way it should be Say you say me Say it together Say it together Truly As we go down Life's lonesome highway Seems the hardest thing to do Is to find a friend or two That helping hand That helping hand Someone who understands When you feel you lost your way You've got someone there to say I'll show you Say you say me Say you say me Say it for always That's the way it should be Say you say me Say it together Say it together Truly So you're making no end Oh no Well the whole world's got to dance That's right I'm telling you Can you start believing Oh yes Believing who you are You are a shining star Say you say me Say it together 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 That's the way it should be Say it's the way it should be Manhã na Rio Visite nosso site E ouça nossa programação em tempo real Rádio Rio de Janeiro Na internet com você www.radiorriodejaneiro.am.br A Rádio Rio de Janeiro Entra na campanha contra a dengue A melhor prevenção depende de nós Não deixe água parada em plantas, pneus e recipientes em geral Vamos dizer não a dengue que faz sofrer e mata Unidos vamos vencer esta luta Rádio Rio de Janeiro na campanha contra a dengue Oito e quarenta Segundo pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros Oitenta e quatro por cento dos trabalhadores enfrentam algum tipo de dificuldade econômica Um dos principais motivos apontado pelo estudo é a falta de planejamento com o dinheiro E agora para falar mais sobre este assunto, converso com a educadora financeira, a Ana Rosa Vilches Ana, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro ao programa Amanhã na Rio, tudo bem? Tudo bem, bom dia, eu que agradeço a todos os ouvintes e a vocês também Por dar essa oportunidade de conversarmos um pouquinho, falarmos um pouquinho sobre essa pesquisa Muito bem, Ana, qual o erro mais comum que as pessoas cometem na hora de se planejar financeiramente? Na verdade, não há planejamento Por conta disso, que hoje nós estamos com uma ascensão no que diz respeito à inadimplência Estamos já com mais de 62 milhões de inadimplência Isso é gravíssimo E o que acontece? As pessoas não tiveram, no decorrer da sua vida, educação financeira E foi nos dado muitas possibilidades de consumo de forma fácil Como, por exemplo, um crédito hoje, que você só com um cartão que não precisa nem ser seu Só tendo a senha dele você consegue comprar e ele tem o limite suficiente, claro Além disso, o marketing publicitário tremendo, que a todo momento entra onde a gente estiver Entra alguma coisa falando sobre o consumo E o que isso traz de problemas? Nada, porque na verdade nós temos mesmo que ter um crédito fácil e temos que ter um marketing Só que precisamos aprender a olhar isso e usá-lo a nosso favor E por falta de educação financeira, isso não está acontecendo Quer dizer que o trabalhador, além de não planejar os dias atuais, ele também não pensa no futuro, né, Ana Rosa? Sim, sim, nós não fomos criados, né, nós não temos cultura de pensar no futuro A grande maioria hoje é muito imediatista Eu quero agora uma ansiedade tremenda, né Eu quero agora, eu tenho essa possibilidade Como eu não tenho dinheiro, eu vou e divido em 10, 20, 30 vezes Mas o bem eu adquiro, tá E essa questão está trazendo todos esses problemas Levando principalmente para as empresas Um, a pessoas, né, que não tem comprometimento com o que está fazendo naquele momento A produtividade caindo demais Levando absenteísmo, presenteísmo E o grande turnover nas empresas Nós dizemos que há aí milhões de desempregados, de pessoas que estão procurando emprego E aqueles que têm emprego e de repente por conta de problemas financeiros Pedem demissão, pedem para sair, pedem para fazer acordo Para conseguir, né, arriscam-se, ficar sem emprego Para conseguir acabar com o endividamento que tanto está trazendo problema para eles Muito bem, é uma informação muito preocupante que a Ana acaba de nos passar no ar Quer dizer, o trabalhador ele pede demissão, faz acordo com a empresa Para recolher, retirar o fundo de garantia Para poder pagar dívidas e mesmo se arriscando a não poder se voltar ao emprego Ou ser recolocado Agora, Ana, o bom planejamento financeiro leva em consideração quais os aspectos? Olha, esse planejamento a princípio, tá, ele parte de um diagnóstico Como é esse diagnóstico? Entender quanto eu tenho de recursos Quanto entra na minha casa de recursos Meu, da minha esposa, do meu filho Se é que ele contribui com alguma coisa Porque muitos não sabem nem quanto entra de valores na sua casa Eles entendem, às vezes, que foram contratados Por 13 mil reais bruto, por exemplo Ou 2 mil reais bruto E entende que entra 2 mil reais O cálculo mental já inicia errado E aí, então, ele tem um delay mensalmente de valores Que ele gasta, porque mentalmente ele tem aquele valor para gastar Mas efetivamente não é isso que entra Quando ele ainda faz algum empréstimo para tirar do salário Como, por exemplo, os consignados Aí piora Porque ele também não computa esse salário Esse empréstimo Como algo que tenha que ser retirado do valor que ele recebe Ele continua entendendo que ele se ganhava o mês passado Entrava para ele mesmo Que ele já tivesse visto que seria o líquido Por exemplo, 1.700 reais Ele fez empréstimos de 200 Ele continua comprando como se estivesse ganhando 1.700 reais Esse é o primeiro ponto Segundo ponto, nós precisamos identificar como gastamos Qual é o nosso comportamento de consumo Saber quanto eu gasto Ah, mas eu sei Se eu perguntar para os nossos ouvintes Qual é o valor Me diga algumas prestações Ou algumas contas que são pagas durante o mês Eles vão dizer apartamento, aluguel, luz, água, telefone Aí eu pergunto E o cafezinho está computado? E aquela bijuteria que você comprou está computada? E o cabelo, no cabeleireiro, a unha Aquela cerveja que você tomou no final do dia Ou a balada está computada? Não Nosso cérebro não registra esses pequenos gastos Ele não considera como gastos E é aí que vai todo o nosso dinheiro Ou o dinheiro do que a gente poderia aproveitar Para realizar o quê? Os nossos sonhos Uma outra questão, Cláudio É que a gente sempre conversa e pergunta São que as pessoas hoje não têm mais sonhos E como são os sonhos que movimentam a nossa vida Por eu não ter mais sonhos Eu não vou em busca deles E eu gasto Gasto em tudo e qualquer coisa Tudo que me aparece Eu sou ansiosa Eu quero naquele momento Eu não tenho por que guardar E mesmo entendendo Que eu não poderia Mas depois eu resolvo É assim que eu penso Agora, Ana Pensando no positivo Naquela pessoa Naquele trabalhador Que está agora nos ouvindo E que tem Que deseja Guardar um dinheiro Aplicar um dinheiro Para uma eventualidade futura Qual seria a alternativa mais segura? Ou quais as alternativas mais seguras Para este trabalhador, Ana? Vai depender do para que ele quer este valor Porque existem prazos E aplicações diferenciadas Dependendo do tempo que esta aplicação Deverá ficar no local do investimento Agora, um pouquinho antes disso Cláudio, eu quero reportar a todos Que o importante não é apenas Eu potencializar o dinheiro que eu tenho E sim ter o dinheiro para potencializar Correto? Nós precisamos aprender A guardar dinheiro para os nossos sonhos E aí sim Potencializá-lo Que é o investimento Tá? E como fazer isso? Em primeiro lugar Vou voltar a dizer dos sonhos Eu preciso saber o que eu quero Quais são meus planejamentos? Curto, médio e longo prazo Então eu digo Curto até um ano O que eu quero de valores O que eu quero adquirir Ou o que eu quero ser Ou que cursos eu quero fazer em um ano Até dez anos E mais de dez anos Que aí sim É minha sustentabilidade financeira Minha aposentadoria Eu estou fazendo O preparo para isso Tenho uma previdência E como que eu vou fazer Para tirar isso? Em primeiro lugar Identificando os meus gastos E dentro desses gastos Eu verificando o que não são necessários O que eu estou gastando O que não é necessário Por quê? Porque eu tenho sonhos a realizar Então Geralmente de vinte a trinta por cento Das minhas entradas Da entrada dentro da minha casa Em valores Eu estou desperdiçando Ou estou comprando sem necessidade Ou eu estou comprando com supérfluo Ok? Estes valores serão destinados Para o que eu quero Daqui um ano Daqui dez anos Ou daqui mais de dez anos E aí então Eu procuro A partir do momento que eu tenho dinheiro Onde eu vou colocar esse dinheiro? Aí sim Por um ano O que eu faço? Eu vou nas instituições financeiras E vejo naquele momento Quais são os melhores investimentos Faço um estudo para isso Hoje a internet está aí Nós temos aí Fontes de pesquisas Para até eu estudar um pouco mais E aí sim Eu faço um investimento Para potencializar O que eu consegui guardar E como que eu vou tirar? Aí está o meu orçamento O que eu faço? Acabei de receber o meu salário Eu já tenho que destinar os valores Para o que eu quero E não deixar se sobrar eu guardo Porque daí Eu tenho como realizações Sobras Como nunca sobra Eu me indivíduo Para adquirir o que eu quero Pagando Duas Três vezes mais E comprando também No imediatismo Com valores muito maiores E às vezes sem necessidade Muito bem Conversei com a educadora financeira Ana Rosa Rosa Viu Xizana Muito obrigado Pelas dicas valorosas E um bom final de semana Para você Muito obrigado Agradeço os telespectadores E espero que tenham Aproveitado E os nossos ouvintes também Um abraço Obrigado Bom final de semana Deixa eu agradecer aqui As mensagens finais do WhatsApp A Rosa Maria de Irajá Bom dia Minha turminha alegre Querida das Minhas Manhãs na Rio Ela votou na música número 13 E ofereceu a música campeã A todos os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Foi a campeã Lá na Ritchie O Luiz Alípio De Marechal Hermes Cláudio Bom dia Não é bem o Luiz É a Marcia Alcântara De Marechal Ah Ele disse que a Marcia Alcântara De Marechal Hermes Está de Está todói Está com uma gastroenterite Mas Está te assistindo Oh É o esposo Da querida Marcia Alcântara Opa Obrigado Luiz Alípio E melhoras aí Para a esposa Bom final de semana Para a família Obrigado pelo carinho Com todos nós E com a Rádio Rio de Janeiro Tá bom É Fique com Deus aí A família Obrigado também Pelo bom dia Da ouvinte final 0488 O Orlando Em São Gonçalo Tá dando um oi Muito bom dia A todos Orlando Frequenta o Centro Espírita Galileia Aqui em São Gonçalo A minha resposta foi sim E ele votou na música Número 3 A Vera Tá no Rocha Mandando bom dia Para a gente A Marlene Em Nilópolis Bom dia Ela tá pedindo aqui Uma informação E a nossa Leila Já está atenta Marlene E vai lhe passar Obrigado pelo seu carinho Em Nilópolis Obrigado pelo bom dia Da ouvinte final 5 4 90 Da Márcia Do bairro da Muda Bom final de semana Para você também Querida Márcia Adriana Em Belfor Roxo Ela Tá mandando beijos A todos Bom final de semana Desejando um feliz aniversário Para a nossa querida Bruna Moura Obrigado Adriana A Sandra Bonegalha Sempre carinhosa Com a Rádio Rio de Janeiro Respondeu sim Votou na música Número 2 Deus te abençoe também Sandra A Ruth da Taquara Também bom dia Bom dia para você Ruth Bom final de semana Também para você Ela votou na música Número 3 A Jurema Mora no Recreio Dos Bandeirantes Tá mandando bom dia Respondeu sim Votou na música Número 3 A Deise também Tá mandando para a gente Uma foto Obrigado A Índia Lopes Sempre muito carinhosa Comigo e com todos Da Rádio Rio de Janeiro Ela respondeu sim E votou na música Número 3 Obrigado querida Índia Lopes A Mery de São João De Miriti também Muito obrigado Pelo bom dia A Maria da Graça Em Jacarepaguá Bom dia Bom dia também Querida Maria O Fred de Ipanema Oi Fred Excelente final de semana Para você Na pesquisa Ele respondeu sim E votou na música Número 3 A Paula de Niterói Também tá mandando Bom dia para todos Obrigado Paula Obrigado a Penha De Belford Rocho A Lucimar do Flamengo A Marlene de Linópolis O tempo tá correndo A Célia E Holanda Da Ilha Ligou Respondeu sim Votou na música Número 3 Quem mais aqui O Sérgio Pacheco Em Jacarepaguá Sim Votou na música Número 3 A Ana Paula De Albuquerque Em Bras de Pina Respondeu sim Votou na música Número 3 A Ivone Gomes Em Vigário Geral Sim Votou na música Número 1 Quem tá mandando Um abraço A todos do GEAP É a Maria do Carmo De Guadalupe Respondeu sim Votou na música Número 2 José Rocha Em Bangu Ligou Respondeu sim Votou na música Número 3 E a Regina Carvalho Em Piedade Tá mandando um abraço Para Bruna Moura Pelo aniversário dela Hoje da Bruninha Respondendo sim Votou na música Número 1 Vânia Barbosa Um bom programa Pra você meu amor Bom dia Tudo de bom Bom dia Bela menina Have a nice weekend Baby You can You can Eu também cano Agora a festa Vai sem Bangu Opa Por quem Tá organizado Bruna Moura Ah Espetáculo Pegou toda aquela Instalação aqui Só tem aquele povo Lá arrumando mesinho E isso vai até Segunda-feira Nem te conta É impressionante Vânia Barbosa Bom programa Obrigado Cíntia Leila Clever Caio A turma que nos coloca Aqui no ar O nosso Toda a nossa equipe Aqui querida Vem aí o Claudio Soares Com o plantão Rio Notícias E segunda-feira Se Deus quiser Depois da Vânia Com o Música e Mensagem Estaremos de volta Com mais uma semana De muito trabalho Com muita paz Com muito amor Com mais um programa Amanhã na Rio Bom final de semana Boa sexta pra todos Tchau, tchau Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Tchau, tchau